Música Somos oito raparigas, solteiras, que vimos ver o Portugal-Hungria e temos aqui o bilhete autografado para todas elas. Música O bilhete já comprei há muito tempo. Estou aqui só para tirar uma fotografia, para guardar no meu Facebook. Normalmente a seleção é o jogo que vai o cão, o gato, o piriquito, as pessoas todas. Você gosta do time português? Sim. Qual é o seu jogador favorito? Cristiano Ronaldo. Força, Portugal. Música E agora é a minha vez de tentar pedir um autógrafo aqui. Posso pedir um autógrafo? Música E fortalecer ainda mais o nosso nome de Portugal lá fora. O povo português está com a nossa seleção. Tentado de apoiar sempre a nossa seleção. E o que estamos aqui a fazer é também dar um pouco do nosso carinho a eles. Por todo o apoio que eles têm dado à nossa seleção, aos nossos jogadores. E é isso que nós queremos que eles continuem a fazer. E agora no próximo jogo, aqui em casa, com a Hungria, que volte a encher o Estado da Luz. Que seja mais uma festa e que seja uma grande vitória de Portugal. E de facto a Federação tem feito um trabalho também importante na divulgação e também chamar e proporcionar também este momento aos adeptos. E na realidade esperemos que estejam presentes no Estado da Luz, num jogo importante para a nossa seleção. 65 mil ali com o Cascol a cantar o hino de Portugal e a incentivar os nossos jogadores. Venham todos apoiar a nossa seleção. Os nossos rapazes merecem. Juntos somos mais fortes. Por isso apareçam no Estado da Luz para ver o Portugal-Hungria. Contamos convosco. Juntos somos mais fortes. Música Obrigado.